Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo e hoje eu tô passando pra poder deixar pra você mais uma oração pra atrair dinheiro, mais uma afirmação pra você atrair o dinheiro aí pra você. Na realidade é um decreto, tá? É uma oração, é uma afirmação, é um decreto. Quando você tiver aí precisando de dinheiro imediato, quando você precisa que o dinheiro venha até você urgentemente, aí você faz esse decreto. Deixa eu te explicar como é que você vai fazer. Primeiro você vai orar um Pai Nosso no início e no final desse decreto, tá bom? Você pode me ouvir? Pode. Se você tiver aí um poder de concentração, conseguir se concentrar em outra pessoa, orando por você, não tem problema nenhum, você pode só ouvir. Eu só vou te pedir pra que o Pai Nosso inicial e final você faça. Você pode até me ouvir fazer, mas que você faça aí o seu Pai Nosso inicial e o seu Pai Nosso no final desta oração, desta afirmação, desse decreto aí, mais uma oração pra dinheiro aí, pras suas finanças, tá? Então, você decreta tudo isso e vai ver o milagre acontecer, tá? Todas as afirmações aqui são 100% funcional, tá bom? Basta que você esteja aí os pensamentos livres de negativismo, acreditar naquilo que você tá fazendo. Então, certifique-se de que você vai estar no lugar onde você não vai ser incomodado e pode sim me ouvir fazer a oração e só se concentrar, tá? Porque sempre quando você decreta com frequência, e também esta oração que eu venho trazer pra você, você vai entender que as coisas que você determina, elas acontecem, tá? Então, firma o pensamento aí e vamos embora. Você decretando essas afirmações, essas orações afirmativas, você estará abrindo espaço pra possibilidades infinitas aí de abundância e não vai mais ter problema com o dinheiro. Então, quanto você precisa aí da grana, de grana, o valor, o total, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de ativar o sininho pra você receber os meus conteúdos e peço também pra que você escreva aí o que você quer e depois volte e confirme aí que você recebeu, tá bom? Então, é mais dinheiro que você precisa, é um dinheiro que você precisa aí imediato, então você coloca aí nos comentários, tá? Então, vamos lá. Orem um Pai Nosso antes, no início da oração e outro quando terminar a oração. E sim, você pode me acompanhar orando, tá? Então, vamos lá. Após o Pai Nosso, Deus, me envia agora prosperidade e dá-me sucesso em todos os esforços para que eu possa descansar no final deste dia, quando todos os meus trabalhos forem concluídos com sucesso. Esse é um dia de conclusão divina. Agora me são mostradas novas formas de viver e novos métodos de como alcançar a minha prosperidade. Eu não dependo de pessoas ou condições para a minha prosperidade. Deus é a fonte do meu suprimento e Deus fornece seus próprios canais incríveis de prosperidade para mim agora. Tudo que me ofendeu, eu perdoo. Por dentro e por fora, eu perdoo. Coisas do passado, coisas do presente, coisas do futuro, eu perdoo. Eu perdoo tudo e todos que possam precisar de perdão, do passado ou do presente. Eu perdoo positivamente todos que estão livres agora e eu também. Todas as coisas estão esclarecidas entre nós agora e para sempre. Eu percebi que o perdão tem o incrível poder de prosperidade. Eu perdoo todos agora e vivo livre para prosperar e ganhar muito dinheiro. Deus, Pai, que a sabedoria, a preparação e a provisão sejam unidas nessa situação para que a substância divina e a compaixão divina possam trazer a manifestação completa do meu bem desejado. Mais dinheiro, hoje e sempre, em nome de Jesus, eu oro, amém e assim seja. Deus é a fonte instantânea e imediata da minha oferta. Apresento-me todas as ideias necessárias a cada momento do tempo e ponto no espaço. Eu sou sempre grato pelas riquezas de Deus que são sempre ativas, sempre presentes para mim, imutáveis e eterna. Dou graças por receber agora as riquezas inesgotáveis e ilimitadas que estão nos reinos celestiais. O Espírito de Deus está me guiando em todos os negócios da vida. Ele está me guiando nos assuntos espirituais. Ele está me guiando nos assuntos financeiros. E eu estou ouvindo o testemunho interior. Portanto, eu ousadamente digo continuamente que o Senhor seja engrandecido, o que tem prazer na prosperidade do teu servo. Riqueza e riquezas estão em minha casa, porque tenho o poder da unção e do favor de Deus para obter riquezas. E Deus está fazendo toda a graça abundantemente para mim, para que eu seja suficientemente suprido em todos, em todos os momentos que eu possa abundar para toda a eternidade da boa obra. Abençoo tudo o que tenho e espero ter e vejo com admiração o meu aumento financeiro agora. O favor de Deus traz promoção, aumento em nossas vidas e nos faz crescer diariamente. Pai Celestial, dou graças porque diariamente o Senhor carrega os benefícios e satisfazes nossas suprimentações para que não nos falte nada. Tu abasteces abundantemente todas as nossas necessidades, de acordo com tuas riquezas. O Senhor fará de mim uma grande nação. E o Senhor nos abençoou, assim como fez com Abraão. Como Abraão, o Senhor me abençoou em todos os sentidos, na medida em que estou me tornando uma pessoa mais próspera. Tenho autoridade através do nome de Cristo, para reivindicar prosperidade. Agora, em vez de apenas orar para suprir minhas necessidades, tomo autoridade e ordeno a toda energia do mal que tire as mãos do meu dinheiro. Em nome de Jesus, eu oro, eu decreto, amém e amém. Está feito, eu aceito, eu recebo, estou pronto, amém. E agora você ore com o outro Pai Nosso para finalizar e espere a sua bênção chegar aí, que está vindo aí para você uma bênção financeira aí, do jeitinho que você pediu, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Namastê, shalom. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Muita prosperidade para você. Desculpe o barulho. É porque eu moro aqui, a rua é em frente. Então, é um caminhão, é moto, é carro. Tudo passando, não tem como. Porque como eu não tenho acústico aqui em casa, então não tem como. Sempre tem um barulhinho. E São Paulo é obra o tempo todo, né? Então, não tem jeito. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.